Eu sou a La Batatinha e eu tô aqui com os meus amigos pra gente fazer uma viagem de carro. Vamos, vamos viajar. Uma felicidade. Eu aposto que se a gente andar demais, a gente vai parar num parque de diversão. Eu vou no banco lá atrás. Ah, eu que ia lá atrás. Você quer ir atrás, tá bom. Vai lá, vai lá, eu fico do lado da Laputito. Eu não tô nem aí pra onde vocês vão ficar, mas eu quero dirigir. Vai, vai, vai. Tá bom, como é que dirige? Ah, eu saí do carro, peraí. Aqui, ligou. Aê, finalmente. Celeira, gente, o carro não tá saindo. Não, eu vou empurrar o carro, eu vou empurrar essa van, peraí. Obrigada, funcionou. Vai, Rod, mais força. Ah, tem umas placas aqui, como é que a gente vai sair daqui? Isso, mas tem um negócio aqui, como é que resolve isso aqui? Que negócio? Vai, sai desse carro aí. Vai, tira o carro, tira o carro. Ô, Sonny, achei uma foto tua aqui. Olha que linda. Ó, vou ter um pedaço aqui, vou ter um pedaço aqui. Sai da frente. O que é isso, barbeiro? Sai do meu volante. A gente demorou tanto que isso não adorreceu. Não, eu já tô cheio da fome aqui, sabe nem tirar um carro da garagem, quer dirigir. Pela estrada fora, nós vamos bem sozinhos. Eu não tô sozinho, não, eu tô com vocês. Perfeito, eu tô sozinha, então. O quê? Ô, acelera esse carro, o que você tá fazendo? Eu tô acelerando, o que você tá fazendo? Gente, ela tá morrendo o carro. É o peso do Kodi. Você tá pesado, Kodi? Eu tô. Vai fazendo zigue-zague, vai fazendo zigue-zague. Como é que liga o farol? Tá escuro? Deve ser, talvez, essa, essa. Tu desligou o carro. Ela vai matar a gente. Vai matar a gente, acelera, tá com o carro parado. Por quê? Tá dormindo aí? Eu que dirijo qualquer coisa. Mas eu tô acelerando. Não dá, não. Tá acelerando, sim, tá acelerando. Tá acelerando e freando. Eu tenho uma ideia. Só que essa é a ideia. Eu vou correr e não vejo vocês lá fora, tá? Ei, volta aqui. Merdeu, tchau. Tá de sacanagem comigo, né? Tem uma árvore ali, ó. Que isso, Spar? O que foi isso? Atropelou alguma coisa. Tem uma casa aqui, tem uma casa aqui, tem uma casa aqui. Pá, freia! Onde é que você tá indo? Onde é que você tá indo? Eu não sei, eu não tô encerrando nada. Na sua frente, na sua frente aí, ó. Tá, eu tô feio. A gente tá voltando. A gente tá voltando. Meu Deus. É tudo bem? É tudo bem? Deixa eu voltar aqui, eu tô falando louca. O que é isso? É isso, eu vi a tropeira. Espera aí. Nossa senhora. O que que é aquilo ali? Isso é um helicóptero? O que aconteceu? Caiu o avião. Vamos salvar as pessoas ali. Será que tem pessoa aqui pra salvar? Não sei. Onde é que? Cuidado. Eu não vou entrar aí, mas... O que que foi isso? Ele desapareceu. A gente tá vendo coisas. Que medo, vamos dar fora daqui. Pronto, pronto, pronto. Agora freia. Agora freia, porque tem uma casa ali. Agora, Codi, você vai fazer o seguinte. Você vai sair do carro e você vai sair correndo. Muito correndo. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Ô, tio, você poderia seguir o Codi? Não, tá seguindo ela. Corre, corre, corre. Não precisava chamar atenção dele. Eu vou distrair ele, já que você não consegue. O que que é isso aqui? Isso aí é do carro, não funciona não. Ué. Corre. Ai, eu tô cansei. Mas já? Tomei um alho. Isso aqui é o quê? Opa, peraí, 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 peraí. Não consigo ler o que que é isso aí. Também não. Ah, ele tá roubando o carro. Tá roubando o carro? Ele estava empurrando nosso carro embora. Tu não puxou o freio de mão? Vambora, 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 vambora. Vai, pro outro lado, pro outro lado. Vira, 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 vira. Tô virando, virando. Sentadinho, bonitinho. Aham. Eu achei um hambúrguer e comi. Ah, vocês nem me ofereceram uma mordida de hambúrguer. Mas eu tô muito de fome. Eu comi um alho, olha que horror. Pelo menos você não vantou. Vai devagar, doida. Vai devagar, por quê? Por que não vai atropelar a gente, né? Não vai bater. Ah, que barbeira. Eu não tô enxergando nada, não tô vendo se tem casa, não tô vendo o árbitro. Ah, tem uma casa. Já amanhece. Ah, freiei. Ah, tem uma tenda aqui. Vai lá, Batata, vê se tem comida pra você. Tem pizza, tem pizza. Pega pizza. Eu tô desvazendo, 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 desvazendo. Ele tá em mim. Vocês não iam despistar ele. Nossa, achei uma coisa muito boa pro nosso carro. Um farol? Um farol muito bom. Pegou, corre, corre, corre. Tá bom, tem alguma outra coisa aqui? Tem um negócio azul ali. O negócio azul é Sunny, doido. Não, 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 não. É gasolina? O galão aqui, deixa eu ver se é gasolina. É água, é água. Vou guardar no carro. A gente pode beber água? É pro motor, né? O que é isso? Tá ficando com neblina ou tá clareando? Tá claro, o sol tá amanhecendo. Oh, agora eu tô vendo. Vocês estão preparados? Vamos! Passamos em direção ao fim do mundo! Yeah! Tô batendo na porta de alegria aqui. Olha o seu, como tá bonita pra ver as estrelas. Finalmente eu tô vendo alguma coisa. Eu tava ficando com medo. Ai, maue, ai, maue. E de jungle! E de jungle! Que que é isso? Vai numa lia reta, pelo amor de Deus! Desculpa, eu fiquei animada! Tem alguma coisa ali na frente, é? A árvore caiu atrás de nós e derrubou a árvore! Desculpa, arvorezinha! Nossa, clareou-meu nada! O que que tá acontecendo? Que que é isso? Acho que é uma loja. Que que é isso? O céu tá rosa! Que que é isso? O céu tá rosa! O fim do mundo! Ai, 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 tá caindo muita coisa. Cadê as metálicas? Eu não tô vendo. Tá caindo do nosso lado. Olha aí pra trás, você tá vendo? Olha lá em cima também as linhazinhas no céu. Olha lá na sua frente! Ah, eu vi! Desvia, desvia! Desviando, desviando! Meu Deus do céu. Vou ter vertigem! Que vertigem? Quem vomitar no carro vai ter que limpar. Tomei dramim. Tô perdendo o controle! Tô emocionada. Desde quando você tava com o controle? Tem gasolina aí ainda, pelo menos. Ah, eu sei lá. Eu vou lá saber ver isso. Olha, casa, 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 casa. Tá acionei. Tá caindo, meteoro! Cuidado! Tá caindo meteoro ainda! Ai, 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 cuidado! Você não deixou o carro ligado! Desculpa! Ai! Nossa, o que foi isso? Caiu um meteoro na minha cabeça? Ai, da minha também. Não sei nem como é que eu tô vivo. Acho que meu patinho me protegeu. Pessoal, vocês estão bem? Eu tô dentro da casa. Tem um mutante no chão. Vem comer coisa. Tem pão, tem batata. Quer dizer, tem banana. É! Você quer comer batata? Que história é essa? Aqui, ó. Come, come, come. Vem, Cody. Vem, Cody. Vem comer. Eu tô sem fome ainda. Gente, eu vou explodir esse monstro aqui, ó. Sai de perto. Explode, explode. Como você vai fazer isso? Sai de perto, sai de perto. Cabum, cabum, cabum. Deixa eu botar um papel higiênico no enterro dele. Ah, não tem nada aqui. Vamos dar fora. Você achou a gasolina? É óleo. Eu vou botar óleo nesse motor aí. Dá licença aí, batata. Mas pode fazer isso? É, claro que pode. Ainda bem que você trouxe ele, porque senão a gente ia ficar preso aqui, porque a gente nem ia conseguir tirar o carro do lugar. É verdade. Essa barra de ferro tá complicando. Ela não deixa eu tirar o negócio pro motor. É que tem uma barra de ferro atravessando as coisas aqui. Gente, ele tá voltando. Gente, ele tá voltando. Como que é? Meu Deus, vocês estão machucados. Sai de perto. Também? Como que não ia ficar machucada depois de um avião quase espancar a gente? Vai, potato. Desenho. Dirige. Ei, soltei a barra de ferro que tava incomodando nós. Não, muito obrigada. Vai pela pista. O que você tá indo pela grama? Você é cortador de grama por acaso? Desculpa, eu fico olhando pra trás e eu esqueci que eu tô dirigindo. Eu também fiquei olhando pra frente e esqueci que eu tava... Eu tenho que ficar apreciando a sua beleza. Você não pode tirar a visão dessa pista, senão a gente vai atropelar alguém. Ah, eu não acho que vai ter alguém no meio da estrada deserto. Mas olha quanta árvore bonita na sua direita. Tem duas árvores? Duas? Tem quatro? Tem uma loja ali. Vai, falta só 15 quilômetros pra gente chegar lá. Lá onde? 15. No parque. No parque de diversão? Eba! É aquele parque Disney. Acho que ele vai ter que ser um pouquinho mais. Só porque eu sou do Brasil. É, pois então. A carreira é incrível, para. Olha quanta árvore. Eu vejo com o meu olhinho uma coisa muito verde. Por que o carro não tá acelerando mais? Mas tá acelerando. Não tá não, tamo parando, eu acho. É verdade. Acabou a gasolina? Tem uma casa ali na frente, ó. Não sei. Como assim você não sabe? Vamos aí no painel? Gente, tá tendo chuva de meteoro de novo. Tem muitas coisas. Ah não. Ah não. Freia, freia. Estamos em meteoro. Vamos nos esconder. É, tem um mutante aí. Nossa, ele tá punk. O carro parou. Não, 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 não. O que a gente vai fazer? Que que a gente vai fazer? Que que é isso? O negócio aqui? Tem um cara punk aqui quebrando as coisas. Ele tá aqui. Ai, o que aconteceu com ela? O meteoro acertou a cabeça dela. Ah não, e agora o que que a gente faz? A gente tá sem carro e tá sem amigos. Droga, o carro já tá funcionando. E agora? Ai, ele tá me machucando. O que que a gente faz? Ela foi... Se abaixa aí pra não acertar da cabeça. A gente vai consertar o carro e vai embora sem ela. Já era pra ela. Coitado, não quer nem levar o corpo dela. Que cruel. Não, já foi queimado pelo meteoro. Foi o enterro mais rápido que eu já vi na minha vida. Mas eu quero dar um foda daqui. Eu não aguento mais essa barilheira toda. Será que já acabou? Não. Sai de mim. O meteoro. O meteoro não, o mutante. Hum, chocolate. Tem uma dinamite aqui, batata. Podia, eu tinha desligado o carro. Ah, complicado isso aí, né? Ô, senhor mutante, vem cá. Quem você tá fazendo? Nada não, fica aí, fica aí. Não, não, não. O que que você tá fazendo? Eu tô aqui dentro. Eita. Não, era pra matar, só eu subir. Meu Deus do céu, o que que foi que eu fiz? Agora eu vou consertar a van e vou embora sozinho.